Olá, seja bem-vindo a Center Garbinho. Apresentamos o Cooktop a Gás modelo LSCG 367ST da linha LG Studio. Com design semi-profissional, o Cooktop da linha LG Studio traz 5 queimadores selados, sendo o queimador central Ultra Heat, com potência de 19.000 BTUs. Esse queimador permite o preparo de pratos mais trabalhosos, como feijoada e paellas, com muito mais rapidez e facilidade. Perfeito para pratos que exigem panelas grandes. Não se preocupe com espaço. Para você que adora organizar jantares para família e amigos, o Cooktop LG Studio conta com 92 cm de largura. Tamanho que permite a utilização de várias panelas de diferentes tamanhos ao mesmo tempo, com total conforto. Seu design premium traz uma mesa mais profunda, que impede derramamentos de líquidos para fora do Cooktop, além de contar com um robusto acabamento em aço inox. Suas trimps contínuas em ferro fundido, o famoso ferro guza, são conhecidas por serem muito mais resistentes e oferecem um suporte seguro para qualquer tamanho de panela. Conta também com botões com indicação de uso em LED. Essa iluminação especial, além de deixar o design muito mais moderno, quando aceso indica o funcionamento do queimador. Seu acendimento super automático facilita o uso do Cooktop e deixa o manuseio ainda mais prático. É só girar o botão para que o gás seja liberado e a chama seja acesa automaticamente. Além disso, esse modelo acompanha acessório para grelhar com encaixe perfeito do lado esquerdo do Cooktop, ideal para finalizar pratos e selar carnes. Transforme sua cozinha em uma verdadeira cozinha de chefe, com o Cooktop a gás com cinco bocas da linha LG Studio. Se você tiver dúvida sobre esse ou outros produtos, fale com um dos nossos consultores. Eles estão sempre prontos para te atender. E aí Obrigado.